Fala rapaziada do meu canal, bem-vindos a mais um vídeo nesse humilde canal Já chega, se inscreve Hoje estamos aqui na Arena Santa Luzia Porque hoje tem outro patamar MC Cabelinho, grupo, presença, fazendo o melhor do pagode Se inscreve no canal, já me segue no Instagram E vambora porque hoje tem muito pagode, muito forte Vambora, raça! É, mais um da turma dos pega ninguém aí Ô Gustavo, cola aí! Não, não, não Não, quem falou foi ele Dô sorte, eu dou sorte Como é que tá hoje aí? Sou um feio com sorte Minhas passas do nada gostam de você aí É um cara simpático, que anda bem arrumado Tá maneiro Tá ligado, tá ligado, cabelo cortadinho, político Ah não, misericórdia As meninas aí, elas estão mais fáceis, mais difíceis, fáceis no bom sentido Não existe mulher fácil nem difícil Existe mulher mal cantada Então peraí, vamos ver se você é bom de cantar Se a mulher quiser ficar com você, ela vai ficar Talvez Eu tô com ele, eu tô com ele Uai! Deixa eu falar alguma coisa pra ela aí Tô gostando dela Quanto tempo você tá junto já? É pegada, é pegada, é pegada Mas você tá gostando? Não, eu fico com ela, eu só não sei se ela fica só comigo, né? A mulher demanda nele, né velho? Vem cá, menor, vem cá Você é quem, você é quem? Eu sou o Barcelos Eu tava falando com você aqui, pô, vou jogar uma mulher na sua mão E você nunca pegou, você fala, ah já peguei, você meteu essa Mano, eu sou bom, mas eu tô sofrendo Mas eu sou bom, mano Você falou que é camisa 10, o que é isso? Mas eu sou bom, mas sempre tem uma que estraga o coração E você tá sofrendo por alguém? Tô, mas graças Você vai ter, acha que quer falar o nome dela? Não posso O melhor remédio pra esquecer um amor é o outro, quer? Será? Quero ver se é bom Vem cá, fala seu nome pro pessoal Jennifer Do nada, chavei do nada O que é que você tá bebendo aí? Nem sei, tá tudo misturado Tudo misturado, vem cá, vem cá Você conhece esse rapaz aqui? Não Conhece essa moça? Não, conheço Pergunta o nome dela, vai Qual que é seu nome? Jennifer Jennifer Meu é Barcelos, trazer Eu não entendi Meu é Barcelos Não, sem beijinho, sem beijinho Calma, eu vou ver Tem que ter três beijinhos É, conhecer alguém tem que ter três beijinhos É isso? Três beijinhos, conhecendo, vai Fala seu nome pra ela Fala seu nome pra ele Jennifer Pega na mão da moça e três beijinhos Agora eu, a pergunta que eu faço é a seguinte Você já pegou um rapaz estiloso como esse? Depende Como assim depende? Peraí, vem cá Jennifer Já pegou um rapaz assim ou não? Não Já pegou uma mulher como essa? Não Não, né? Não, peraí, tu tá rindo por quê? Pô, mano, eu sou tímido Ah, legal, vem cá Olha nos olhos dela e passa uma cantada Mas olha só Que ela cantada Eu, bêbado, não vai fluir Vai, tem que fluir Você não falou que é o camisa 10? Editor, coloca ele falando que é o 10 Você falou que é camisa 10, o que é isso? Mas eu sou Passa uma cantada, vai Olha pra moça, olha pra moça Eu sou tímido, moça Eu não consigo chegar assim de cara Eu sou tímido, mano Passa uma cantada você nele Pega na mão do rapaz, vai Passa pra ele como é que faz O que que esse bombonzinho tá fazendo fora da caixa? Nossa, caralho, gostei Perdeu só? Agora vai Você perdeu, ele perdeu a chance de conquistar, né? Perdeu Selinho, nada do tipo? Nada Ela merece um selinho com essa cantada? Merece Aí fica fácil, né? Aí fica fácil Ele não é de nada Como é que é? Vamos lá Você falou, olha, olha Olha, olha Olha, olha Quer dizer o que? Vamos ver se a gente tá bonito pra parecer É uma ameaça assim, não vem com gracinha não Tipo isso? Tipo isso? Tipo isso Você viu o que eu fiz agora? Eu quase arrumei um casal Quase fiz um casal Eu fiz Melhor coisa que você fez Mas ele não conseguiu Ele não conseguiu Ultimamente o homem tá muito fraco Ele tá no pagode, tá no punk Vai tá rondo, vai tá estourado, pai Vai tá, esquece Pera aí Quando você fala Ele perdeu o brinco Ai, ele tá metendo o brinco Quando fala o pai tá ono Porque você falou o pai tá ono, hein? Pai tá online Quando tá online é porque tá solteiro? Solteiro Pegando ninguém? Ninguém Três tá feio do meu lado O que você acha que tá acontecendo? O problema está com elas ou tá com você? Tá comigo O que você tá arrumando? Oito meses sem beber Não, aí peraí Não, sem beber é ok Porque quando você bebe Você tem uma coragem a mais Ah, tem isso? Tem Tem uns negocinhos que ficam bonitos Oi, 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 oi O palinho do Santamaro Santamaro, Santamaro, Santamaro Tá boba? Tá boba? Fala aí Você vai falar seu nome Você vai falar o que é que você veio fazer aqui E o que é que você tem de mais precioso, vai Meu nome é Diego Júnior Eu vim dar uma passeada no evento E o que eu tenho mais precioso Eu não sei te falar, não Mas como não? Só a qualidade Fala a qualidade sua aí Acho que eu sou camarada muito pela ordem Entendeu? Camarada muito pela ordem Muito pela ordem Meu amigo tá de prova ali, ó Você tá junto com ele? Que as dois ali, ó? Você tá junto com os dois? É É Trisal Hã? Não Não, Trisal não Não, só esquece Mas é amigo, tem Trisal Ah, tem dinheiro É porque tem que explicar Porque o pessoal não sabe Tem lá de estudar Trisal não, só Vocês são só amigos mesmo Amigo, amigo Amigo de infância Eu estudei com ele E eu conheço o outro lá desde novo Apesar de ser mais velho que eu Eu conheço Crescer junto Hã? Crescer junto Crescemos junto Estudamos junto, né? Você sabe que toda a c**** Já fez troca-troca, você sabe? Não, não Não, pera aí Não, calma Quem nunca fez vai fazer Já fez ou vai fazer? Nunca fiz e nem vou fazer Ou fez ou vai fazer Você nunca fez não, né? Nunca fiz e nem vou fazer Vai fazer Mas é melhor Depois de vem É melhor que seja com amigo É brava, é brava Depois de vem é brava É brava, né? Brava Se tivesse que fazer, fazia quando era novo, né? Sai fora Tá vendo como é que você é? Parei, parei Dá um salve na rapaziada aí Salve a rádio JP Tamo junto Salve o Buduquesa 2 Manda, manda o salve o Buduquesa 2 Canta uma música aí, Buduquesa 2 Uma rima, manda uma rima aí Manda um funk, um funk, vai Eu tô mandando papo reto Não deixe o par depois Esse é o salve Pra tropar o Buduquesa 2 É, ué Diretamente É o boi e tu troca a troca Aí, ó Vou abordar aqui, ó Vem cá Deixa eu te abordar aqui Você é golpe ou é realidade, meu? Realidade Realidade Muito bom pra ser real Você não concorda comigo? Aham E aí, você já pegou muito novinha aqui no baile? Não, nenhum Que isso, pô Uma menina linda dessa? Nenhum Você tá solteira? Tô solteira Eu também Não pode ser com incidência do destino Vamos se beijar Ah, não, meu Deus Meu Deus do céu Que loucura é essa? Esse baile é muita loucura Eu não tô dando conta não E você, Mônica? Você tá perdida aqui? Eu não tô perdida Eu me encontrei hoje Jogou muita gente aí hoje? Ninguém Que isso, pô Você não falou que é do golpe, caramba? Jamais Não é o século da putaria Jamais Tô solteira e vou continuar sendo Sim Que isso, Mônica Olha como é que ela tá no baile De saltão Toda equipada Ela é boa mesmo Dá uma rodadinha pra gente ver Dá uma rodadinha Tem alguma coisa nesse copo aí Ou tá normal mesmo? Zero Zero? Não falou nada hoje? Não, nem algo Você tá suave assim mesmo Ou você é desse jeito? Suave Tem algum crosto que você quer mandar um recado? Nenhum Mas aqui Pra vocês que acham que dá um golpe Vocês tão caindo, viu? Esquece Vem cá Como é que é? Você vier Calma, eu vou fazer um golpe Isso Espera aí Espera aí Calma, calma 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 Dá oi pra moça Dá oi pra moça Eita, cara Gente, isso aí, ó O álcool faz isso O álcool faz isso, né? Geralmente Fala oi pra minha rapaziada Oi, gente Que está assistindo, JB Ó, você viu? Como é que é a pergunta? Você tá solteira? Eu estou Então para de sofrer por X, grama Eu vou falar isso pra você, Lorena Sofre pior que eu, velho O problema é que eles falam que eu tenho cara de golpe Mas eu estou sofrendo pela ex Eu estou pedindo pra ela voltar Eu já falei de quem é a música pra mulher A maior saudade Volta, rapariga Volta! Ele é bandido Ele é bandido Ele é a mulher da minha vida, cara Quem é ela, mulher da sua vida? Não, essa daqui é só da noite É só da noite? É Já pegou ela? Não, é minha amiga Não, eu não sei É melhor pegar ela É o sonho dela, mas ela não merece tanto Elas estão me batendo aqui Não, não É o sonho dela, mas ela não merece tanto na vida Caraca Eu vou ficar calada depois dessa É? Agora, são duas de você, como é que é? São duas aqui, é gêmea São gêmeas, né? Sim, é gêmea Doce e dupla Tem canal no YouTube, tá rolando o canal? Lógico Tá fluindo Os eventos agora voltaram, né? Hoje você não fez, né? Hoje não, hoje eu vim pra curtir Gente, eu vou deixar Paula Aventura, tá? Vou deixar o link do canal aqui na bio Ah, sério? Na descrição Sério? Vou deixar na descrição É a turma de quem sofre por eles Pode seguir a gente Lorena, gente Não ligarão, ligarão Tá sofrendo por eles Assume que fica bem Você já falou de isso até agora Já virou a máquina Tá vendo? E você? Eu já tenho uma coisa a dizer Fala, fala Tipra é uma coisa que coloca na cabeça Pois é, gente, tá falado Bom, exatamente